Na sessão de terça-feira, 17 de setembro, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 85 processos da pauta nº 117. Foram apreciados balancetes, editais e aposentadorias. As leis de data base de Adelândia, Ouro Verde, Córrego do Ouro, Sanclerlândia, Campos Belos, Rianápolis e Santa Isabel foram validadas pela primeira Câmara. O conselheiro Daniel Goulart conduziu os trabalhos com as presenças virtuais dos conselheiros Sérgio Cardoso e Francisco José Ramos, dos conselheiros substitutos Pedro Henrique Bastos e Maurício Azevedo e do procurador de contas José Américo da Costa Júnior. A secretária de plenário, Lorena Simão, anunciou os processos em pauta e a tradutora, Vanusa de Oliveira, fez a versão para a linguagem de sinais. Toda a sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube, TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.